O que é isso aqui, ó? O que é isso aqui, ó? Onde será que a Selena morreu? Porque a gente precisa colocar ela no cemitério? Será que é isso pro pessoal não pegar doença? Onde será que a Selena morreu? Gente, eu não vou achar a Selena aqui no meio. Mas enfim, né? Vou curar aqui a pessoa que quebrou a perna. Quebrou a perna? Não sei se quebrou a perna não, né? Mas tá aqui machucado. Vou curar ela. Cadê? Aqui. Vou curar. Deixa eu dar play aqui. Curei, será? Gente, não sei se eu curei. Não sei se eu tô curando. Pior que tem duas pessoas aqui. Não era aquele de cura? Deixa eu ver. Cadê meu mouse? Tá tudo branco. Nem o mouse eu enxergo. Gente, eu não tô conseguindo curar ele. Vou passar o tempo antes que... Ai, gente. Pior que abaixou aqui o negócio. Eu gastei aqui poder, mas não foi. Eu não sei o que aconteceu. Deixa eu ver aqui quanto que tá. 60. Preciso que eles acreditem aí que é um fim em mim. Calma aí. Deixa eu ver se eu consigo curar agora. Eu tô com medo de curar. E... Calma aí. É essa daqui. Tô com medo de curar ela. E a gente gastar o ponto. Mas eu não tô conseguindo curar. Ai, consegui curar. Ainda bem. Mas agora eu vou ter que esperar mais um pouco. Porque precisa chegar a 60 pra mim mudar a estação. Senão todo mundo vai começar a morrer. Meu Deus, nada tá funcionando. Tudo tá fechado por falta de água. Gente, assim que passar eu vou colocar mais um reservatório de água. Ó, fica a dica, pessoal. Olha, 0% de água. Ai, tá, tá. Pelo menos, ó, tá começando a ir embora, talvez. Não sei. Zero. Tudo com zero. Meu Deus. Aconteceu. Acho que ferrou, né? Ó, pelo menos a nossa pesquisa de fazenda, de agricultura aqui, de que vai liberar a fazenda aí, vai ser concluída. Foi. Bom, parece que tá indo embora já. Olha só, menos mal. Nugget morto. Um receio que possa haver algo errado com Selena. Eles não têm sido muito animados nos últimos dias. Eles estão apenas sentados do lado de fora, perto da minha cabana. Isso, normalmente, não seria um problema. Mas, parece haver um cheiro horrível flutuando pela área agora. Minha esposa me obrigou a tomar um banho todos os dias. E isto está começando a me matar. Nenhuma criatura deveria ter que tomar banho com frequência. Depois de algum trabalho inteligente de detetive e um rápido cutucão com um bastão, determinei que Selena é o culpado por isso. Nós deveríamos ter notado os sinais de aviso anteriormente. Por favor, leve-os para algum lugar onde sua alma possa estar em repouso. Eu quero voltar ao meu calendário bianual de banho. Ele toma banho duas vezes por ano. Vamos procurar a Selena. Onde a Selena tá? Pra gente transportar ela para o hospital. Aqui, ó. Aqui tá os restos da Selena. Tadinha da Selena. Gente, eu nunca ia achar a Selena aqui, né? Nunca ia achar, mas vamos lá. Tem que pegar aqui o Telecinese. Peguei a Selena e temos que colocar ela no cemitério. Onde que é o cemitério? É aqui o cemitério? É aqui o cemitério. Vamos colocar aqui. Apesar que não vai funcionar muito, porque... Tá faltando água. Vamos ver aqui. O criador... Ó, criador. Ainda cheira. Eu quase comecei a acreditar que eu era o culpado o tempo todo. Mas depois voltei pra onde a Selena foi coletada e vi que o chão ao redor é coberto por algo repugnante. Alguns nuggets atravessaram a área mais cedo e agora estão todos doentes. Existe alguma coisa que você pode fazer pra limpar isso antes da doença se espalhar? Meu Deus do céu. Não, não, não. Vou até... Até pausa, porque eu não quero ninguém doente aqui. Não quero ninguém doente. Vem cá. Cadê? Cadê? Não era aqui? Gente, não era aqui? Era aqui que ela tava infectada? Não era aqui? Gente, eu tenho certeza que era ali. Ou era aqui? Não, gente. Era ali. Sumiu. Sumiu. Então eu acho que não vai ter doença nenhuma. Será? Ou será que eles vão fazer... O jogo vai fazer eles pegarem doença pra mim ter que, sei lá, passar por isso, né? Pode ser que seja isso. O que é essa cartinha? Limpar a infecção. Limpar a infecção. O criador está chegando a... Quero limpar a infecção. Cadê a infecção? Cadê? Não, gente. Não tem mais infecção aqui. Não tem. Ó. Não tem. Vou dar o que aqui pra ver. É aqui? Ah, tá aqui, ó. A neve cobriu, eu acho. A gente limpa, gente, a infecção com o rejuvenescer. Foi? Foi. Eliminamos a infecção. Ninguém ficou... Ninguém ficou doente por isso. Muito obrigado, você salvou a vila. Mas, importante, você me salvou da minha ridícula agenda de banhos. Putz. Bom, vamos lá. Vamos ver. Você tem um novo crente. Ah, eles não acreditam em mim, gente. Vamos lá. Ainda tem 38. Meu Deus do céu. Precisamos de... O que chegou aqui? A fazenda. A fazenda. Vamos colocar a fazenda onde? Nenhum lugar aí que tenha bastante plantas. Será que é útil de alguma coisa? Apesar que a gente pode colocar lá... Onde que construiu aqui a casinha? Por aqui, ó. Tem um lago. Não sei se aqui vai ser... Se aqui é um lugar bom. Não sei se tem um lugar bom pra construir a fazenda nas montanhas. Eu acho que no meio da floresta seria um lugar bom. Eles estão começando a fazer várias casinhas aqui, gente. Eu não sei porque eles não continuam aqui, ó. No fluxo onde eles estavam. Mas acho que eu vou colocar pra cá, ó. Vou colocar pra cá a fazenda. Na floresta. Eu acho que é uma boa. Né? Aqui. Ai, não deu. Calma. Aqui. Será que tá muito longe? A farm. Bom. Esperei aqui esse homem parar de falar. Porque a gente fala demais. Veio todo mundo aqui, ó. 10, 11, 12, 13... 13 nuggets já pra construir aqui. Veio todo mundo de uma vez. Que bom. Isso é ótimo. O armazém eu acho que fica aqui próximo, não fica? Ah, não fica tanto, não. Ele fica ali. Mas eu acho que tá ok até então. O que que é isso aqui? Ah, o cemitério. É o cemitério. Temos uma pessoa no cemitério. E parece que tá começando a descongelar as coisas. Acho que o inverno tá acabando. Porém, a água continua aqui. Em muitos lugares estão sem trabalhar. Tá todo mundo muito mais devagar. Vocês podem perceber, gente. Que sem água eles começam a ficar devagar também. Mas o que que é isso aqui? Um pouco. Guarda algum chocolate aqui. Tem alguma cabana de pedra aqui, ó. Cabana de pedra que não tá sendo... O engenheiro não pode arrumar ela pelo fato de que... Não tem água lá, né? Ah, eu não sei. Acho que eu vou usar meu poder pra arrumar aqui pra não despencar. Foi? Foi. Infelizmente, gente... Toda vez que chega perto dos 60, a gente tem que gastar o nosso poder com alguma coisa. Mas, pelo menos, já tá começando a parar a neve e eu vou fazer o seguinte. Vou investir na água. Pra gente não passar esse perrengue que a gente passou no inverno. Porque, gente, foi o verdadeiro perrengue. Tá todo mundo lá, ó, na construção da... Da fazenda. Olha só. Bem rápido. Falta só pedra. E acho que vai ficar bem rápido. E agora que tá parando de nevar... Deixa eu ver se já pode... Ó. Tá começando a parar de nevar. Creio eu que vai começar a voltar a água. Aqui ainda tá congelado. Tá congelado? Eu vou colocar, gente, aqui, ó. Nesse lado... Nesse lado aqui, ó. Tem um lago. Aqui, ó. Tem até algumas casinhas aqui próximas. Eu vou colocar uma bomba d'água aqui. Cadê a bomba? Pra ir bombeando pra esse canto aqui. Vou colocar mais um reservatório de água. A cabana de pedra está mais pra lá do que pra cá. Mais uma, gente. Mais uma. Vai começar as coisas. Vai começar a... Ficar ruim se num engenheiro não voltar a trabalhar. Eu vou ter que ficar gastando meu poder. Mas cadê essa cabana de pedra? Cadê? 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 Aqui. Achei. Vamos lá. Deixa eu usar o meu poder. Olha só. Temos mais um bebê. E eles estão começando a se acasalar e... Se entrosarem aí sozinhos sem ajuda. Isso é ótimo. Temos já 20 nuggets. Ih, cadê? Não foi o meu poder aqui? Acho que não foi. Ah, foi sim. Foi sim. Foi sim. Cabana de pedra está sendo mais uma. Mais uma. Vamos gastar todo o nosso dinheiro aqui. Para. Nosso dinheiro não. Nosso poder. Ih, meu Deus. Vai, gente. Cadê a água? Ah, parece que está sumindo o aviso. Agora não está sendo fornecida água para o armazém. Não tem problema. Por enquanto, ok. Edifícios não possuem água. Calma. 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 Não criamos pânico. Ó. Já construí. Deixa eu colocar ele para trabalhar aqui. Que já tem... Já pode voltar a trabalhar. Quem era que trabalhava aqui? Eu acho que... Deixa eu ver se eu... Se eu ver aqui o nome. Era o Adar. Era o Adar que trabalhava aqui. Eu tenho quase certeza, né, gente? Será? Se não for, não tem problema. Vamos ter um novo pescador aí. Pesqueiro, quer dizer. Sei lá como você fala. E, bom. Está faltando água para o engenheiro. Para um negócio aqui de pesquisa. Ai, não fala... A gente precisa pesquisar? Como assim? Torre de vigia. Roupa. O que é isso aqui? Refinamento de material. Acho que isso vai ser útil. Refinar materiais para... Ah, isso é útil, gente. Porque aí vamos poder evoluir a nossa cabana. A gente vai poder... Vai ficar mais resistente, assim. Aí a gente começa a entrar, talvez, na era medieval, sabe? Por ali. Roupa. Acho que talvez seja necessário para o inverno. Músculos. Para eles ficarem mais fortes. E o que é isso? Velocidade. Ah, isso vai ser muito bom para a gente. Tá? Então, nesse meio tempo eu vou colocar aqui mais um negócio de água, de armazenamento de água. Não quero sofrer... Ai, teve mais coisa aqui. Mas antes eu quero colocar o... Cadê? Aqui, ó. O reservatório. Eu vou colocar o reservatório aqui. Perto desse lago aqui, ó. Tá todo mundo vindo para cá. Colocar aqui, ó. Perto da casinha deles também. E acho que eu vou fazer mais um poço para cá também. Gente, tudo que... Para garantir água, eu acho que... É ok. E aqui que veio aqui... A fazenda. A fazenda ficou pronta? Não. Era a fazenda? Não percebi se era a fazenda, não. Cabana dos caçadores. Não, vamos poder ter caça. Vamos começar a caçar. E aonde que eu posso colocar os caçadores? Gente, acho que aqui perto da fazenda tá ok. Porque tem que ser meio que no meio da floresta, né? Para eles poderem caçar. Será que é isso? Acho que sim. Eu vou colocar aqui. E vamos colocar alguém para trabalhar aqui na nossa... Na nossa fazenda. Vamos escolher aqui. Peraí. Quem que eu posso colocar aqui? Vou colocar... Vou colocar... Vou colocar esse aqui mesmo. Vou colocar esse homem aqui. Tá? Escolher colheita. Que que é isso? Fruto de arreia sangrenta. Diarreia sangrenta. Fruto de arreia sangrenta. Que nojo. Que que é isso? Bioma arredol. Vou confirmar. Não faço ideia do que é isso. Fazenda disponível nessa área. Estátua preparando os lotes. Não faço ideia do que possa ser isso. Mas vamos lá. Vamos ver a oração. Caro criador. Nós cultivamos a mesma colheita várias vezes. O que está ficando um pouco chato. Você não pode realmente fazer uma salada de frutas com apenas um tipo de fruta. E comer muita fruta. Blood. Blood. Ah. Da diarreia lá. Está fazendo com que todos experimentem alguns efeitos adversos. Ou seja. Ir no banheiro deve ser o tempo inteiro. Deve haver outro tipo de colheita que podemos experimentar. Se você puder me ouvir. Por favor. Nos ajude a descobrir algo super saboroso. E relativamente seguro para o consumo. Colete e jogue novos tipos de colheita na fazenda. Com o poder de levitação do criador. Ok. Vamos pesquisar e procurar aí. Coisas que possam ser alimento. Servir de alimento e de cultivo. Aqui para a nossa fazenda. Primeiro a gente tem que usar aqui. O. Talacinesa. É isso né. E vamos. Olha aqui ó. Aqui já tem uma planta. O que será que é isso? Nossa. O que é isso? Framboesa saudável. Vou pegar ela. Peguei aqui. E vou jogar aqui. É isso gente. É só jogar aqui? Cadê o negocinho verde? Eu estou com medo de jogar e não der certo. Ah. Eu vou jogar. Deu certo. Deu certo. O que ele falou aqui para nós? Ai. Deixa eu subir aqui. Essa é uma descoberta deliciosa. Eu estava um pouco atordoado depois que caiu do céu. Sem aviso. Mas um pouco de dor de cabeça. É um pequeno preço a pagar por uma nova e magnífica fruta. Tem um gosto celestial. O que me faz pensar que sua aparência não foi uma coincidência maluca. Eu não sei se os outros vão acreditar em mim. Mas eu vou dizer a eles que você definitivamente teve uma mão nisso. Espero que encontremos mais como isso. Atenciosamente. Chulahá. Legal. Vamos colocar então mais alguma outra fruta aí. Para diversificar a nossa colheita. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Vou ver aqui por... Pelos arredores mesmo. Ó. Tem outra coisa aqui. Que é isso. Vamos ver o que que é. Semente mortal. Melhor esse não. Uma semente mortal. Não sei se é uma boa aqui. É mais da semente mortal, né? Ah, não, não. Ameixa cérebro de panda. Ah, vai ser essa mesmo. Gostei do nome. Gostei do nome. Então eu vou levar lá pra... Cadê? 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 Vou levar lá pra nossa fazenda. Cadê? Perdi a fazenda. Achei. Achei. Tô com medo de clicar e cair o... A cabeça de panda aqui. Vamos aí. Bom, coloquei mais uma. Aí será que eu tenho que clicar alguma coisa aqui? Framboesa saudável? Quero que seja ela. Será que trocou? Ai, meu Deus. O que é isso aqui? Isso indica a quantidade de água que uma colheita requer à medida que ela cresce ao longo do ano. Ah, sei. Gente, não. Framboesa saudável é muito melhor. Porque é só dois, né? É só dois. Então tá ótimo. Vou deixar ela mesmo. Fazendeiro disponível nessa área. Não sei o que ele tá fazendo. Tá descansando. O que é isso aqui? Que bicho é esse aqui? Ah, um urso. Nossa, não vejo a hora da gente poder atacá-los. Poder ser a melhor de construir lá. A gente vai poder fazer armadilha, gente. Pra construir. Pra construir não. Pra poder pegar os animais. E bom. O que eu ia fazer mesmo? Ai, apareceu alguma coisa pra me consertar aqui, né? Uma lesão. Calma aí. Ai, calma que tenho que curar alguém aqui que tá aqui atrás. Deixa eu curar esse Nuggets antes que ele morra, né? Opa, opa. Aqui. Achei. Curei. Curei. Ih, tinha uma barraca, né? Uma cabana de pedra. Ai, se eu perco ela daqui, eu não consigo clicar mais. Outro? Não, né? Não. Vamos procurar aqui qual a cabana que... Opa, o que que é isso aqui? Não tem gente trabalhando aqui. É isso mesmo? Cemitério? Não tem gente trabalhando? Por que será? Vou colocar aqui, hein? Vou colocar o Natói. Vou colocar esse aqui pra trabalhar no cemitério. Não sei por que não tinha gente trabalhando aqui. Eu acho que o engenheiro já deu conta dessa cabana. Ó, não tá mais com o... A bandeirinha aqui. Então eu acho que o engenheiro tomou conta. Que bom. O engenheiro tá... Tá nos ajudando bastante. E o pessoal tá tomando água aqui, ó. Tá com bastante água até. Ó, tem um poço ali. Outro poço aqui. Vou colocar mais um poço, viu? Vou colocar um poço aqui, ó. Pra esse lado daqui, ó. Que a gente tá meio que construindo as coisas pra cá. O que que foi que eu construí pra cá mesmo? Ah, tá. Construiu o poço aqui. O que que eles tão fazendo pra cá? Tá vendo pegar a coisa? Bom. Cadê a nossa... Aliás, vamos conferir aqui, pessoal. Se os lugares estão todos preenchidos. Eu acho que eu que esteja, né? Novos nuggets adultos. Temos 25 já. Caramba. Caramba, ó. O Belson tá indo lá salvar o game pra gente. Acho que tá tudo ok. Tá todo mundo com... Tudo em tudo quanto... Tudo tá ocupado. Eu só não tô achando, gente. O nosso lugar de caçar. De caça... Ah, tá aqui, ó. Tá pra cá. Ah, eles ainda tão construindo. Vou colocar aqui pra priorizar. Falta apenas algumas pedras. Acho que eu vou ajudar. Vou ajudar só pra ir mais rápido. Deixa eu selecionar aqui. Telecenese. E... Pum. Joguei aqui dentro. E o que que disponibilizou aqui pra nós? Torre de vigia? Torre de vigia. Vou colocar aqui a torre de vigia. Ó. Nenhum lugar que cubra a maior parte. Eu vou... Vou colocar aqui aonde mais tem casas e população aqui, tá? Ó. Que cobre o nicho de pessoas de casas daqui e daqui. Tá? Vai ser aqui. Por mais que no... Aliás, deixa eu ver assim aqui. Não. Vai ser por aqui mesmo, ó. Vai ser aqui. Qualquer coisa eu boto uma outra ali do outro lado. Ó. Que aí pega o pessoal que montou casa pra cá. Né? Acho que é isso, ó. Eu comecei a levar pra lá, né? Mas eles vieram sozinhos pra cá. E, gente, por que que esse reservatório aqui não tá tendo água? Deixa eu ver se aqui tá com água aqui. Esse negócio aqui tá fazendo o trabalho dele. O... O... Aquele negocinho lá que gira? Cadê? Cadê? Aqui, aqui. Tá com água aqui. Eles tão vindo aqui pegar água, não. Eles tão minerando por aqui. Bom, gente. Acho que é isso. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Epa. Travou aqui, ó. Bem na hora de salvar. É... Ele dá essa travadinha toda vez que salva. Bom, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Então... É isso. Epa, que apareceu o negócio aqui. Comenta bastante aí, caso vocês estejam gostando dessa nova série de gameplay, tá? Eu tô amando fazer. Eu acho que, gente, tá muito legal. Acho que tem muita coisa pra rolar aqui ainda. Estamos apenas no começo com 27. 27 nuggets apenas. Isso é muito pouco. E bom. Comenta bastante. Não esquece de deixar o like. Que isso é extremamente importante. Me segue no Instagram. ArrobaLukeCinze. E é isso. Um beijo pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.